E aí gente, tudo bem? Aqui o André, aqui é o Godenote, aqui é a Stryker, tchau curo! E a gente tá aqui jogando um jogo muito legal e bonito, cheiroso e feliz do Roblox, chamado Galeons, que eu já fiz vídeo antes no canal, e é um jogo muito bonito galera, pra quem não conhece, nós temos nosso barco, nós somos piratas, e tem outro barco ao longe, Apunhala o Kazuma! Ah é isso? É assim? Olha o inscrito dependendo assim, ela é. Não Tim, aquilo é uma árvore. Tô vendo lá longe o barco. Mas é uma árvore que é. O barco era uma árvore, entendeu? Ah, é que você tá olhando pra aquele lado. Por que que você tem um chapeuzinho de velha? Nossa senhora, quem atirou? Fez um barulhão. Cara, você tem uma cabeça quadrada, como é que você bota um chapéu redondo? Como é que isso ouve em você? Peraí, deixa eu ver. Tinha o Natalino, estamos em pleno dia 21 e... Ô, Karina, é isso, né? Fazer uma compra aqui. Ah, eu caí. De novo. Pirata do estado. Eu quero um macaco, não. Ah, tô vendo o filho da mãe. Ele tá vindo invadir aqui, ó. Ah, ele vai te ajudar. Tá com pouca vida já. André, que que... Oi. Que que é flintlock? Ih, ele vai morrer. Flintlock no shopping. Caralho, é bom parkour, velho. Bota, bota, bota. Acho que eu vou comprar. Eu também tava pensando em pegar. Mas ele tá pulando, que nem uma gazela, filho de uma puta. Nossa. Gazela. Eu não, fiquei bravo. Não bota, mas vocês me deixaram. Estou com a arma na cabeça dos infelizes que apareceram aqui. Opa, eu tô com... Nossa, que tamanho da garrucha. Eu tô com minha pa... Oh. Brigadier, mas... O barco me deixou. Vou ter que morrer. Opa. O mesmo, muito cruel. Oh, yeah. Cara, é bom... Marujos. Oi. Navio avistado. Onde? Ó os canhões. Ó os canhões. Prepare os canhões. Canhões? Anda, lermado. Deu. Nossa, eu tô sentado no ar. Vou tentar tirar naquele cara ali da... Quer acertar o cara da botanha, ganha um sorvete. Cadê o cara? Ah, é. Ah, eu não tenho canhão pra tentar fazer isso. Ah, eu tenho canhão lá embaixo. Então você não vai ganhar sorvete. Não, não. Eu vou ganhar sorvete. Ui, eu quase acertei, hein? Ui. Merda. Vou acertar, vou acertar agora. Ui. Ui, ele pulou. Ai, cara, quase. Vai, sorvete. Vou acertar. Ah, virou polinha de gude. O meu não tem ângulo. Presta atenção na frente. Precisamos pegar lá na frente agora o... Sorvete. Sorvete. Sorvete e pérola negra. O problema é que o canhão não tem alcance. Tem baixo, tem baixo. Agora tem alcance. Ih, tá fundo. Ela não chega. Opa. Estão atirando na gente já. Estão atirando na gente. Atingemos eles também. Nossa, bateu. Explodiu as coisas. Acertei. Nossa, já estou acertando eu, cara. A vela está na minha cara. Ataque. Amigos. Atirem no canhão. Nossa, eu quase acertei o canhão. O barco dos caras desviou. O barco dos caras. Vai para baixo. Eles têm capitão. Eles têm capitão. Matem o capitão. Matem. Deixa eu trocar de canhão. Estamos levando altos tiros aqui embaixo. Opa, Godenot. Peguei teu canhão. Nossa, passou em cima da minha cabeça. Vai, vai. Recarrega a tiro. Nossa, acertei em cheio. Acertei em cheio. Ah, o cara está com protection, meu. Que safado. Quebrei um canhão deles, galera. Boa. Eita, nosso barco está... Explodi o cara de novo, velho. Nosso barco está mexendo. Meu canhão não está querendo atirar. WTF? Quem está mexendo o barco? Ah, esse no Laff, Fred, aí. Isso, bota a traseira do barco. Onde menos tem canhão. É, agora que nem a gente faz. Não tem nem como acertar eles. E eu tenho a minha pistola. Ele está flicando. Ele chora, mesmo. E o barco deles afunda, assim, com a bunda. Porra, meu. Está foda, meu. Só que eles estão sofrendo mais que a gente. É verdade. Tem mais furo. Aí, galera. O cara caindo. O cara ali, ó. Nossa, ele vai acertar. Vai acertar nós. Vai acertar nós. Nossa, ele double kill. Está afundando o barco dele. Está afundando o barco dele. Vou matar o capitão. Invade, invade. Vamos matar o capitão. Vai, vai. Foca no capitão, galera. O cara está com os power protection. Vai se ferrando. Dibreu, cara. Dibreu, cara. Vai no capitão aqui, ó. Nossa, tá. Estou dando cobertura de canhote. Nossa, um tiro você mata. Gente, eu vi que aconteceu o barco. É, o barco deu uma bluff. Como você conseguiu essa pistola, Curo? Eu comprei. Quanto? 700. Beleza. Um tiro mata, cara. Um tiro mata. Vamos matar o capitão. Estou matando o capitão. Matei o capitão. Por que vocês simplesmente saíram do barco na hora que eu cheguei? Galera, eu fui isolado. Fiquei sozinho. Você foi trollado? E vocês? Calma, galera. Vocês têm que explodir o barco também, viu? Lá em cima. Faleceu. Eita, eita, eita. Invasão, invasão. Shotgun. Nossa. Nossa senhora. Meu Deus. É só uma brincadeira, gente. O cara é bravo. Mano, ele explodiu o menino ali. Cara. O Guiderot está lá no barco, arregaçando. Ah, alguém matou também. Meu Deus. Boa, passarinho. Caraca, caiu um Stormtrooper na minha cabeça. Acho que eu bati na mesa e caiu. Matei. Acabei de morrer. Meu, spawn protection é um saco, né, cara? Sim, meu. Ai, Jesus. O spawn, acho que o do cara vai acabar primeiro que o meu... Ai, errou. Acabou a minha munição. Cara, a munição é muito cara. Pois é, meu. Isso que eu ia falar. É 150 da minha. Sério? A minha é 150. Deixa o canhão, deixa o canhão. Eu tenho só tigã. Eu vou entrar lá, eu vou entrar lá. Eu vou entrar lá nada. Não tem barco pra entrar. Caralho, o barco está voltando. Olha o timo ali na ponta do barco. Galera, o capitão está no último andar lá embaixo. Caso! Eu achei que a gente ia ganhar, mas o barco só estava trulando. Nossa, olha esse cara. Nossa, olha. O capitão disse que se jogou ali. Olha o barco deles, cara. Cara, o barco deles está flicando assim, olha. Está funk. Está voltando o barco. Está arregaçando o pirata. Cadê meu time? Morri. Ué, a gente está no barco aqui. Cadê meu time? Cadê o Godonaut? Olha aqui. Cadê meu time? Os caras... O que você sentiu? O que você sentiu? Ué... Não entendi. Ué, também não entendo. Caralho. Ué, o cara... Alguém me explica. O que aconteceu? Galera, estou para ver na escada. Alguém vem na escada me ajudar. Estou indo. Sério. Está foda aqui. Que escada? Que escada? Na frente do negócio são de... Socorro! O Godonaut, pilota para nós e... Estou virando aqui. Que negócio? Onde, André? Na frente do negócio de pilotar tem uma escada. Desce lá. Eu estou meio... Eu vejo que fiz um breakdance e travei no breakdance, cara. Eu não estou te vendo. Estou passando por aqui. Atrás, cura. No último lugar da escada. Só descer no máximo. Ai, meu Deus. Água. Tive que desbugar. Eu estava... Bota mais perto. Lá, Godonaut. Bota mais perto. Bota mais perto. Espera que ele não está seguindo meus comandos aqui. Tá, vou deixar o casu. Vai, casu. Não, não. Você sabe. Pegar esse canhão aqui. O que é esse negócio aqui? Por que fica verde? Está vendo? Quer dizer que está indo para frente. Tirei para frente. Vai ficar só indo para o lado agora. Nossa, acertei. 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 Ah. Mano, o foda é que tem alcance. Está ligado? Nossa. Não deveria ter alcance. É para comprar um canhão que vai mais longe. Não deveria ter alcance. Long range. Coloquei. Eu estou cheio de pontos. Estamos virando. Meu, o barco dos caras sobe, desce, sobe e desce. É tipo aqueles carros. Deixa eu procurar aqui. Já afundou tudo assim e voltou para os mortos com uma vez aí. Tá, com mil pontos eu vou comprar um long range então. Ah, mas nem... Falou, galera. Pronto. Fecheu, furou. Pegar o God. Vamos subir, vamos subir. Ah, eu caí. Na moral, sabe o que eu vou comprar? Absurdo. Eu não consigo subir. Jogado, meu. Agora eu tenho o meu macaco. Olha. Por que é que eu não consigo subir? O nome dele é... O que aconteceu? Olha onde eu fui parar. Cadê você? Cadê? Olha. Não é? Eu estou aqui, ó. Eu estou simplesmente isolado, meu. Cadê? Eu não estou achando ele. Eu só queria subir na parada, mas não. Estou me isolado. Ah, eu estou vendo. Estão próximos. Calma, Kazun. Eu vou te ajudar. Fica paradinho. Fui, cara. Morri. Ah. Morri. Olha os canhões. Acertei. Estamos afundando. Ah, meu Deus. Acertei ali, perto do... Carrega, carrega, carrega. Já não precisa mais do... Jesus. Carrega. Do Jesus. Não precisa mais. Ai. Eu fiz brinquedência e saí. Eu fiz uma cagada muito feia. Calma, calma, ombres. Meu, esse barco deles não afunda. Que saco. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou morrer. Acerta eles. Ah, o pai está me deixando. Nossa, eu errei feio. Ah, ombres. Ah, ombres. Ah, ombres. Ah, ombres. Ah, ombres. Ah, ombres. Por um... Traseiro, é? Peguei. Sai. Explodi aquele canhão ali. Olha o drift, galera. Olha o drift. Como é que vira o canhão? Driftando. Ah, a gente perdeu as... Ah, virou. A gente perdeu o controle do bar, galera. Acabou. Perdeu? Caiu o mastro. Não temos mais como fazer nada. Vixe, vai, Gord. Mata os caras daqui. Mata os caras daqui. A vida é triste. Eu acho que não sobrou o Gord pra você. Nossa, eu tomei um tiro no meio da cara. Eu fiquei preso embaixo do barco deles. Minha cabeça está bugada. Gente, eu vou... Olha onde eu estou. Eu vou subir no mastro, galera. Está foda. Eu estou vendo. É, daí você toma um tiro bem no meio, assim. Ou faz o best-dente. O cadernote caiu. Meu Deus, cara. Está foda isso aqui. Eu estou morto. Eu estou morto. Eu estou dando morto. Eita. Ombres. Ah, eu caí na água. Foi muito bom. Foi muito bom estar aos seus lados. Gente, olha todo lugar que... Aos meus lados. Eu estou prendendo esse... 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 O deles não afunda, sacanagem. Nossa, Deus... Nossa, Deus... Nossa, Deus... Olha onde eu estou. Nossa, o cara me dá um tiro. Mano, me deixa. Timo, vamos. Pelo menos, eu matei o cara aqui. Boa. Deixa eu comprar, sabe o que? No Shopping. Olha aqui, ó. Increase Swing. Pronto. Nossa. Daí você morre. Eu vou. Olha o cura. Olha o striker ali. Eu gosto de ser fundo e não é fundo. Ou... É. Ah... Ah... O azul ganhou. Caraca. Tá de hack. Vamos ver o que tem mais... Heavy cannons. 12, 14. Original Galion 3. Beleza. Ali, ó. Tem... Tá, fudeu. Perdeu. Deu, 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 deu. Deu tudo errado. Ué, eu estou no meio da água aqui. Eu estou no meio do nada. Eu também, estava. Estrela do ar foi o pão. Aí, aí. É engraçado que no chat os caras ficam falando boa a Deus. Aí, Kazon, pega você, o mastro. Você que sabe dirigir. Opa. Ó, ó. Ó o striker. Ó o strike essa música aí. Ó o strike. Eu tive que tirar. Não, essa não tem não. Não? Essa não tem não. Ah, então tá bom. Essa não tem não. Ufa. Eu já estava pensando, fodeu. Tem não, tem não. Adoro Star Wars, galera. O que? Ai, meu Deus. Desce fora do barco. Quero jogar Senhor dos Caribes. Vai, Kony. Eu. Não, sai, God. Senhor dos Anéis. Eu sou o capitão. God safadão. Sai, Kony. Aí eles começam a subir no mais com uma casa. Adoro Senhor dos Anéis. Eu sou preso! Senhor dos caribes Senhor dos caribes, isso aí é muito pesado Galera, eu sou o senhor dos caribes Eu caí Gente, olha onde eu tô Olha esse kazungo chavoso Olha bem pra cima Cadê o god? Caralho Caralho Como você vai parar aí Não, eu vou subir aí Como sobe aí Olha os caribes Igual o formigueiro Vendo vocês assim Me dá vontade de comer churrasco Consegui? Uou Tô atirando na gente Consegui Uou, caiu Tô atirando na gente Olá Olá Ah, como é que eles subiram aí? Cara, sei lá Opa Tô atirando na gente 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 Você que tá falando acima de mim Tadã Eu não consigo ver Nossa senhora Meu Deus Eu tô segurando na... Ó, queda de braço piazada, perdi Alguém consegue me ver? Ai, eu quero subir aí God, André Meu, eu tô numa queda de braço, cara Eu perdi pro cara Eu travei muito feio Ai meu Deus do céu Tadã E morreu Eu tô fazendo queda de braço, cara André Tô atirando pra você, Kuro Não, sai daí Você vai ver o cara Tadã que é de braço Tá me atrapalhando Tô atirando um cão Ó lá A gente tem que subir Nesse que tem o seu madruga aqui, ó Tô conseguindo Tô conseguindo Caralho, como é que você faz pra passar nessa primeira parte, cara? Segura a dada Não sei Meu, olha... Olha aí Ah Olha onde eu tô agora Tô perto do retrato do seu madruga Ele vindo lá Olha aqui Olha aqui Olha aqui, cara Vai, vai, fala Vou lá Ah, meu Tá foda Tô tentando Vou devagarzinho Olha só Tô vendo a... Tô vendo a bundinha de todo mundo Olha eu caio Tá travendo cair Não sei Vai cair Não, aqui eu tô seguro Não Tô seguro Caiu Não, mas engraçando Vocês estão percebendo que estão destruindo o nosso barco nesse momento? Pô, então... Aí não dá Aí tem a parada Quem liga? Tem que resta Como é que você tá subindo assim? Como é que você tá subindo assim? Tô afugado, meu Ai meu Deus do céu Não, aquela hora que você caiu foi muito engraçado Aliás Não, não fui caio Fui lançado pro infinito Não, foi muito tipo sincronizado Você tanã E morreu Tanã E morreu Tanã E morreu Foi muito triste Pelo, eu vou subir em cima do... Foca nos caras Aí foca, foca Sai tio! Não, não Nossa 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 senhora Godenorth olha pro lado Vamo lá galera É raciço Só o cara caindo ali Não cesta no chão Não Não, a gente tem um monte de canhão aqui embaixo Vamo lá galera Vamo lá galera, boa Boa Ali ó, embaixo Tem um monte de canhão aqui embaixo Atira 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 embaixo ali, casão Peraí, nossa Peraí, nossa Aê, aonde? Passou uns bracinhos aqui por mim Achei, achei, achei Obrigado Ali ó, ali ó, ali ó Você tá exposto, tá exposto Oi Gode Nossa 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 Cê viu? É Ó lá, lá, tá vulnerável Tá vulnerável Fugiu, fugiu Vamos pro outro lado ali ó Detona Nossa Nossa senhora Nossa que infinito com o canhão meu Sobrou meu tronco Sobrou meu tronco Ahn Meu Eu levei um tiro que eu fui transportado, sério Atira nele Ela apareceu ele Tem que virar o barco, porque tá sem canhão Mas eu tô com o canhão, eu tô atirando Acabaram de explodir os controles Derrubei o canhão deles Ahn Ahn Isso, vai virando assim, eu vou me jogar em cima do bagulho deles, vai Do bagulho deles Vira mais, vira mais, vira mais Eu tô aqui em cima, olha pra cima, olha pra cima Timo me ajuda, eu tô sozinho aqui porque você não veio, cara Eu tenho que Vem logo, cara Ele tá com o Leo Vem logo Tô morrendo aqui Vai, vai, atira Vai, falece aí, vem querer matar o... Os caras tão dentro do barco, vou pegar eles Valeu Timo, eu morri agora O cara morre Depois dessa eu acho que deveria ter separação Por que que tem uma gaivota no barco aqui? Ô gente, olha a gaivota Meu Deus, ela vinha no meu ombro André, a gaivota tá no meu ombro Meu Deus Como é que você fez isso, cara? Ela me escolheu, cara Ela me escolheu Cara, você foi escolhido Nossa, enquanto ela explodiu Eu fui explodido Quando eu acho que foi escolhido Meu, eu tenho que invadir lá Invadir? Então vamos invadir Meu senhor Eu tô chorando Cara, eu tô me sentindo dentro de um barco mesmo As pessoas tão morrendo, tão chorando Tô morrendo... Poxa, tá dentro de um barco mesmo, hein Eu tô me sentindo uns pisces assim Caramba Meu, eu tô bugando Tá mandando comunicação à rádio Nossa, eu morri Ai, eu bugo em verdade Da parada aqui Nossa, Guodenote Tô do mal assim, Eduardo Guodenote adora ser... Nossa senhora, o que tá acontecendo? Veio dei, veio dei Que isso Calma, Guodenote, calma Gente Cara, eu tô conseguindo... Meu Deus Tá recebendo... Que porra É o ET Bilu Galera, é a frequência aí Meu Deus Que porra é essa? Que que tá agendo, cara? O got não aguenta, cara Que que eu recebi? Que porra é essa? Que porra é essa? Cadê? Que porra é essa? Que porra é essa? Sobe num... Sobe Meu Deus do céu O time tá empurrando a gente pra longe Ah, me deu Vamos ganhar A gente perdeu por incompetência Qual agora? Mano, dá pra tirar ainda lá Eu vi os cara morrendo Eu tô, eu tô Eita Foi muito bom, véi Meu Deus, começou a interferir A gente só perdeu, eu fui só isolado Por todo mundo Então isso que é bom Perdi que é da devida Galions, galera Esse é Galions O jogo de Star Wars Se você gosta de Star Wars Se você gosta de Bilu O Bilu se comunicou Não esqueça, conhecimento Busque conhecimento Busque conhecimento Abraço, beijo Abraço Tchau